Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória do dia, é manhã de bênçãos e de milagres na presença do Deus da Bíblia, o dia vai amanhecendo, nós vamos contemplando as grandezas de Deus em todos os detalhes, Deus abençoe você que acabou de acordar, está aí se preparando para ir para o trabalho, a caminho ou quem sabe já está trabalhando, eu profetizo sobre a sua vida que hoje será um dia produtivo de vitórias, de milagres, que você venha vencer todos os desafios que surgirem no seu caminho, que Deus lhe abençoe e lhe guarde e te dê a paz, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração neste dia, mas antes de nós estarmos meditando na palavra desse dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para sempre receber as notificações de cada momento de fé e participar juntamente conosco, deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva nos comentários abaixo o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração, em qual área da sua vida, você precisa de um milagre urgente que eu estarei clamando por você, também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias, na presença do Deus da Bíblia, vamos meditar na palavra deste dia, a poderosa oração do Salmo 91, Salmos 91, versos primeiro em diante, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Anipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará, do laço do passareiro, e da peste perniciosa, ele te cobrirá como as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguros, a sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás, a recompensa dos ímpios, porque tu ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livraloei-o e glorificarei, dali-ei a abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, queridos, o Salmo 91, declara o poder, a grandeza do Deus da Bíblia, a segurança daqueles que se refugiam em Deus, que colocam a sua confiança nele, quando colocamos a nossa confiança em Deus, milagres acontecem, o impossível se torna possível ser, Deus entra em ação, o que você está enfrentando hoje, por mais difícil que seja, para Deus é nada, Ele faz, Ele pode fazer além das nossas limitações, observa o que a palavra de Deus nos diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, Ele declara, o salmista declara, com muita propriedade, que Ele não estava sozinho, o Senhor era com Ele, o Senhor é com você, o Senhor é conosco, refúgio e fortaleza, proteção, somos atacados todos os dias, no mundo espiritual, o mal tenta nos abater, tenta nos convencer, a desistir de lutar, mas nós confiamos no Senhor, permaneceremos firmes, até que o Senhor nos leve desta vida, não desista de lutar, você vai vencer esta luta, você vai vencer esta prova, Deus não esqueceu de você, Ele está cuidando de todos os detalhes, para lhe abençoar, você crê nesta palavra, então escreva nos comentários, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, soberano Deus, eterno e justo, e fiel, eterno santo Deus, clamamos agora, diante, da tua presença, confiamos em ti Senhor, a nossa dependência do Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa Senhor, todas as famílias, todos os lares dos que clamam, Senhor abençoa Carol, a Karina, a Beliane Santos, o Edivaldo, o Guilherme e o Davi, Senhor abençoa Benedita, o Antônio e o João Vitor, abençoa Rose Senhor, abençoa Vanessa, a Maíra e o Marlos, a Valéria, o Edilson, a Eduarda e o Elias, a Alessandra, a Andresa, a Silvânia e o João, Senhor abençoa Ivanilda Cavalcante, a Edmilza Braga, Jones Alberto Pereira, a Ana Lécia Araújo, a Patrícia Ericeira, ó Deus da Bíblia, abençoa Arací Catarina Quevedo, Senhor abençoa Maria da Luz, abençoa o Rick, a Cleusa Maria e o Tadeu, abençoa Maria Aparecida, a Edmilza Braga, Johnny Tica, Johnny Isabel, Senhor abençoa a Patrícia, o Alex e o Samuel, Deus da Bíblia, abençoa o Eliton Feitosa, abençoa Senhor, a Josefa Alcântara, o Rinaldo Alcântara, abençoa Senhor Iracilda Sena e Família, abençoa o Fabiano Rego Silva, a Alzira Silva, a Júlia e o Ranieri, Deus da Bíblia, eu clamo ao Senhor agora por todas estas causas, por todos estes pedidos de oração, são vidas que clamam diante da tua presença, abençoa Antônio Ferreira, ó Deus da Bíblia, abençoa Jones Marcos Araújo Oliveira e Família, eu ministro teus milagres, sobre todas estas famílias, em o nome do Senhor Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado, é vitória! Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto